Rapaziada, hoje a gente tá aqui no vídeo de hoje porque basicamente como vocês leram aqui no vídeo de hoje, sim, um ADM disse aqui pra gente basicamente a data do rework da Dragon e também nos mostra como que vai ser o novo model, beleza? E inclusive, sim, é tudo isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje, então vocês que curtem esse tipo de vídeo, apoia com gostei, só reforçando, a gente vai tá vendo o rework da Dragon, como que vai tá ficando esse novo model e também vamos tá vendo sobre a data, beleza? Beleza? Enfim, é isso que a gente vai tá vendo no vídeo de hoje, beleza? Eu espero que vocês curtam, lembrando, posto vídeo todos os dias, ao meio-dia, TheBlockSprits, conteúdo relevante todos os dias, então você que curte, já sabe, considere se inscrever aí porque ajuda demais, né? Então, enfim, vamos lá direto aqui com o assunto do vídeo de hoje, que no caso é basicamente, como eu falei pra vocês, vamos tá vendo, sobre esse rework e sobre a data aqui no vídeo de hoje, beleza? Eu espero que vocês curtam e bora! Rapaziada, vamos lá, rapaziada, como todos vocês sabem, basicamente o BlockSprits tem vários ADMs e eu vou tá basicamente explicando pra vocês que existem alguns ADMs, inclusive, que são youtubers, né? Tem, por exemplo, acho que é o Zulf e o Sleep Maui, né? Ele se tornou recentemente, não tem tanto tempo e sim, ele por ele ser, algumas vezes, ele traz alguns vídeos, basicamente dizendo algumas coisas, entende? E isso é muito interessante, na minha opinião, beleza? E eu vou tá mostrando pra vocês, basicamente, o porquê que é interessante tudo isso daí, beleza, mano? Eu espero que vocês curtam e lembrando, vamos lá, a gente vai tá vendo aqui um pouquinho desse vídeo aqui do Maui, que no caso, na real, que agora que eu tô vendo, ele mudou o nome dele, rapaziada Antes era o Sleep Maui, como eu acabei de falar pra vocês, mas agora ele se chama... cara, ele mudou o nick dele pra Sensei Maui, né? Ele mudou isso daí, enfim, ele mudou e é isso que a gente vai tá vendo aqui no vídeo de hoje Sobre esse pedaço de vídeo dele aqui, porque é interessante, eu prometo pra vocês que vocês vão curtir essa informação aqui que eu tenho pra trazer pra vocês, beleza? Bom, o vídeo é basicamente esse, Dragon Awakened Revelado, ou seja, Dragon Awakened Revelado, ou seja, ele vai tá mostrando aqui pra gente Realize Data, é... data da atualização, algo assim, quando vai sair, né? Enfim, ele fala que vai tá saindo, ó... vamos ver... Vamos ver aqui, ó... Ele fala que na opinião dele, provavelmente, é essa semana, beleza? Ele fala que, então, ou seja, quinta a gente deve ter um trailer, ou por esses dias assim, quinta, sexta e sábado deve tá chegando o update, beleza? É isso que ele tá falando aqui, o youtuber Sensei Maui, beleza? Enfim, se a gente continuar aqui, a gente vê mais coisas Ele, primeiro de tudo, ele mostra pra gente um mini rework de como que... De uma, tipo, um mini showcase, melhor dizendo, né? Um mini showcase de como que tá funcionando atualmente a Dragon Mas, se a gente vier pulando aqui, ele mostra também como que é na forma transformada, bem interessante Ele fala, ó... Aqui, ó, os devs... Ó, vamos lá, eu vou tentar traduzir melhor Vamos lá, né? Ele fala aqui, ó... Que... Goodbye, Dragon Antiga, ou seja... Tchau, Dragon Antiga, né? Basicamente, ele fala que vão remover E vai ser algo do tipo assim, ó... Vai ser algo do tipo aqui... É... A nova Dragon, beleza? Ele fala que vai ser algo mais ou menos assim, ó... Ó, from a source... Ele fala que a fonte foi o Brad E como a gente sabe, o Brad é um cara confiável Olha aqui, ó... A gente sabe sim que o Brad é um cara bem interessante A gente vê aqui que tem as pernas A gente vê que tem o corpo e tudo mais, né? Ele fala que essa é a full form Que pode sim... Ter a outra forma lá Que é a meia forma, né? Bom, manos... Como vocês viram... O próprio Ademnos disse basicamente tudo aquilo ali Ok? Foi ele que disse basicamente... O update deve estar chegando no meio dessa semana Segundo ele... No meio não, né? Mas vocês entenderam... Nessa semana... Então a gente tem que estar ficando de olho Caso eu tiver, inclusive, novas informações aí Pode estar deixando que eu vou estar trazendo aqui pra vocês Podem estar ficando tranquilos que eu vou estar trazendo pra vocês Por isso que eu recomendo que vocês ativem o sininho, beleza? Enfim... Inclusive, bem interessante a gente ressalta algo Que é o que, rapaziada? Como vocês leram... Ele falou que a fonte daquele vídeo ali, né? Ou seja, daquele módulo Basicamente foi do Brad Opio E o Brad Opio basicamente é o Dev O cara que tá fazendo o rework da Dragon e tudo mais A gente já sabe disso daí Então... Tem muita... Mano, tipo... Tem muitas possibilidades E, tipo, eu não tô nem dizendo isso por ca.o Mas tem muitas possibilidades do rework da Dragon Do novo model Ser realmente parecido com aquilo ali Eu não sei se necessariamente é aquilo ali Tá? Eu não sei Eu não jogo, né? Mas, bom... Ele é um ADM, tá? Ele é um ADM Ele tem o contato dos devs Ele... Falou que a fonte foi o... O cara ali, se é o que eu entendi E outra Eu já vi que alguns vídeos dele antigamente Que, inclusive, eu já ia trazer um vídeo recentemente dele Foi retirado, beleza? Ele teve que apagar o vídeo Então... Eu não sei De qualquer jeito Pelo menos a gente já conseguiu tá gravando E... Enfim... Eu quero tá sabendo de vocês O que vocês acharam Sobre... Esse novo rework da Dragon Basicamente O que a gente vê em forma É algo daquele tipo Vai ser algo provavelmente similar Aquilo ali E... Rapaziada Como ele disse A data provavelmente deve estar sendo Nessa semana agora Data da atualização do Blox Ruids Como ele disse, né? Segundo ele Claro Quem tá mais por dentro do jogo Tem mais... Eu acho que cabe melhor a falar Ele disse que deve estar chegando Nessa semana Ele disse Provavelmente Só que O problema é esse Provavelmente, mano Que esses caras aí Andam dizendo Sei lá Já tem umas 10 semanas Tá ligado? Que esses caras aí Que eu digo Eles mesmo, tá ligado? Deves e tudo mais, mano Eles mesmo Já tem umas 10 semanas Que tão falando isso Tá ligado? Porque youtubers Dizem, pô É normal E... Inclusive Quando eu trago Essas informações aqui pra vocês São informações de acordo com eles Beleza? Eu não tipo Tiro da minha cabeça Tipo, ah Eu acho que vai cair nesse sábado aí Porque é esse sábado E, mano Eu acho que é esse sábado Tá com cara desse sábado Não Eu trago normalmente Essas coisas assim Quando tem, tipo Alguma coisa assim Que eles disseram E tudo mais Que eles falaram Algo do tipo aí Que realmente Fez sentido Alguma fala aí Porque, igual Eles abrem muitas portas Com essas falas Eles ficam falando Que, ah Vai sair daqui 3, 4 semanas Podem tá saindo aí Esse update Vai tá saindo no próximo mês Cara Isso aí Tem muitas possibilidades Entende? Então É isso que eu gosto Sempre batendo meus vídeos aí Enfim É isso que eu vou tá trazendo pra vocês No vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comentamos aqui sobre a Dragon E também Sobre a data desse update Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Quero saber de vocês O que vocês acham Vocês acham que realmente Esse é o novo módulo da Dragon? Se vocês acham que é Comentem pra mim tá sabendo Beleza E eu sinceramente Não acho tão bonito Como eu deveria ser Eu acho que Por ser um rework da Dragon E tudo mais Pela demora E a expectativa Que tá se criando Acho sim Que poderia tá sendo melhor Se for algo Claro Igual daquela foto Acho que poderia tá sendo Muito melhor Inclusive Mas tem que tá vendo Eu não sei Se for realmente aquilo ali Eu acho que poderia sim Tá sendo melhor Na minha humilde opinião Na minha humilde opinião Eu acho que poderia sim Tá sendo um pouco melhor Esse rework aí Mas eu quero saber de vocês Quero saber a opinião de vocês aí Inscritos do canal E também vocês que acompanham Apenas o canal Quero saber de vocês O que vocês acham Vocês acham que tá bom esse rework? Cara Visualmente falando Tá de boa Tipo tá de boa Como eu disse Tá de boa né Mas poderia ser melhor E eu acho aí que sim Poderia tá sendo melhor Na minha opinião Poderia sim Tinha que tá sendo melhor Porque pela demora Eu não achei tão bonito Igual poderia ser Entendi Esse é o ponto Eu acho que poderia tá Um pouco melhor Aqui pra gente Falando em questão De visual Beleza Eu achei que poderia tá sendo Um pouquinho Mais bonito em si O model né Porque óbvio O model não só é aquilo ali Mas sim Vai ter as habilidades Que daí vai ter tipo Igual Esses fogos Em volta E tudo mais Mas enfim Eu acho que poderia tá sendo Um pouquinho melhor Aqui pra gente Na minha opinião Eu achei meio feio Aquele model ali Mas vamos tá vendo aí Como que vai tá sendo Mais pra frente Tudo sobre esse rework aí Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês curtiu Já sabe Aproveita Deixa o gostei Que eu posto vídeo Todos os dias Ao meio dia Que isso aí me ajuda demais Vocês realmente Não tem noção Então por favor Me apoia aí Deixando gosteizão E é nóis Rapaziada Muito obrigado Valeu Falows E fui Tchau Tchau Tchau